Alô, oi. Olá, boa tarde. Obrigado. Bom, estou também aqui impactado pela tua fala, Bruno, e obrigado. Difícil mesmo falar agora. Mas também acho que o que eu trago também talvez esteja já no limite da fala ou no limite do verbo, ou também buscando alguns lugares já onde a representação não dá conta. E é um projeto que eu desenvolvi em 2016, que na verdade começou na universidade como uma pesquisa sobre a relação entre arte e agroecologia, em 2014. Então, ele tem um pé na academia. E ele resulta nesse projeto que se chama Restauro, que foi desenvolvido coletivamente com uma equipe grande de pessoas. Eu dirigi essa equipe, mas sempre que eu falo do Restauro, eu também falo na primeira pessoa do plural, porque ele me parece ser ou participar de uma pluralidade não apenas humana, mas também pretendia ser uma pluralidade interespécies. Então, a gente não vai conseguir passar todos os slides, mas vamos... Não, eu gostaria de... Obrigado. Bom, essa é uma das imagens fundantes dessa pesquisa sobre paisagem, que é a da substituição da paisagem florestal por uma paisagem de pasto. Isso vem acontecendo de maneira monstruosa. E o projeto buscava, de alguma forma, deixar essa imagem um pouco menos remota e alheia e trazê-la para a cidade, de que maneira que nós, urbanos, de alguma forma nos inserimos nessa paisagem ou até, de alguma maneira, nos responsabilizamos por ela acontecer. Então, o projeto buscava pensar justamente esse potencial escultórico dos nossos hábitos, de que maneira que aquilo que a gente come esculpe a paisagem na qual a gente vive. Ou a gente pensar que o nosso sistema digestivo é uma ferramenta escultórica. O espaço que me foi destinado na Bienal, então, foi o mezanino e o restaurante. Não é um espaço que costuma ser habitado por projetos artísticos, mas, pelas especificidades desse projeto, a gente bancou essa dificuldade, na verdade, porque ele é um espaço de fronteira também. Ele, ao mesmo tempo que está dentro do prédio da Bienal, ele é um espaço de prestação de serviço. Então, aí já começam todas as ambiguidades que permeiam o projeto. Ele também é um espaço de repouso. Muitas vezes, uma experiência da Bienal é uma experiência exaustiva. E, quando a pessoa chega no restaurante, ela já deu tudo o que tinha para dar, já leu tudo o que tinha para ler e já viu tudo o que tinha para ver. Ela está em um estado de saturação e não está disposta a diálogos sobre agrofloresta, sobre escultura ambiental, sobre todo o discurso que eu tinha da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu tive que segurar, rebaixar todo o estímulo visual e textual. A gente decidiu deliberadamente não ter explicações do trabalho no espaço expositivo, justamente respeitando a vocação daquele espaço de ser um espaço de intervalo. Mas a gente apostou em um outro canal de comunicação que a gente chamou de mediação celular. A gente priorizou, para que a gente enfatizasse esse aspecto escultórico do trabalho, a gente enfatizou ou priorizou fornecedores de alimentos que foram produzidos ou cultivados em agroflorestas, que são sistemas de produção de alimento que, além de produzirem comida, também regeneram o ambiente. Então, diferente daquela imagem que a gente viu de cultivar hábitos alimentares e alimentos que produzem monoculturas, e essa palavra é bastante interessante, tem a pensadora Vandana Shiva que fala da monocultura da mente. Então, a monocultura não é apenas um dado externo, mas ela nos habita profundamente, celularmente, inclusive, por aquilo que a gente come. defendemos que os alimentos com os quais a gente trabalhava eram dotados de o que a gente chamou de florestidade. São alimentos que são produzidos, cultivados dentro de ambientes complexos e que, de alguma maneira, nas suas células, nas suas moléculas, têm uma informação de complexidade que é diferente de uma informação monocultural, de um alimento que foi cultivado. De alguma maneira, esse alimento também está impregnado dessa florestidade. No entanto, essa florestidade não é passível de ser lida a partir dos nossos olhos, ou a partir do nosso tato, ou a partir dos nossos ouvidos. Essa florestidade pode ser lida pelos nossos corpos. Então, a gente apostou também que o nosso sistema digestivo tem uma capacidade de leitura dessa florestidade. E pensamos, então, que o alimento seria esse mediador da relação entre sociedade e ambiente. Essa foi a grande aposta do restauro. nos parecia que esse lugar ainda era um lugar que não estava, digamos... E muitas pessoas que entraram no restauro não sabiam que era um projeto que fazia parte da moldura curatorial, saíam do restauro, continuavam sem saber. Mas, mesmo assim, o café que essa pessoa tomou acreditamos nós que possuía algo, alguma informação que aquele corpo que entrou como consumidor talvez pudesse sair como um participador de um processo mais amplo de regeneração ambiental e de aprendizado. Por isso, a palavra mediação, de pensar que talvez esses alimentos, enquanto protagonistas do projeto, também, de alguma forma, nos ensinavam ou até resgatavam, idealmente, o que ainda resta de floresta também em nós. O nome se chama Restauro porque... Bom, Restauro tem a ver com restaurante. A princípio, um restaurante é um lugar onde a gente entra para restaurar as energias pessoais. A gente pretendia fazer esse salto de escala, então, que, além de restaurar as energias pessoais, a gente pudesse restaurar ou fazer uma restauração ambiental. Esse é um número importante. Cerca de 90% do desmatamento da Amazônia é devido à criação de gado. 90%. Então, assim, não é pela madeira, é pelo que a gente come mesmo. Então, a gente... Essa pesquisa foi precedida por uma visita a agrofloresteiros, muitos ligados ao movimento do Sem Terra. Esse foi o assentamento do Sepete Araju, na região do Ribeirão Preto. A gente propôs uma escuta dessas paisagens sonoras. A gente sabe que, talvez, a melhor forma... São ambientes extremamente biodiversos, as agroflorestas. Assim, você encontra uma diversidade de espécies e, portanto, uma diversidade acústica também. Uma biofonia extremamente rica. Então, a gente fez esse movimento de registro. Numa floresta, não serve muito aquilo que a gente vê. A gente não consegue penetrar uma floresta visualmente, ela é muito densa, mas a gente consegue percebê-la pela escuta. Então, nos pareceu que era uma forma interessante de registro dessa biofonia. E, infelizmente, essa foi a paisagem predominante nas nossas viagens. Foram as monoculturas de cana e de eucalipto no estado de São Paulo. E a gente também, para testar a nossa hipótese, parou numa monocultura para fazer uma escuta da paisagem sonora. E a gente não escutou nada. Um inseto, um bicho, apenas... Monocultura realmente, gente, é cultura de uma espécie apenas, que está ali sustentada por agrotóxico, por um sistema de opressão, maquinário pesado, para servir a uma espécie apenas. Então, esse é o resultado, esse é o tipo de terra que resulta de uma monocultura. A gente trabalhou com alunos da UERJ para editar esse material. Isso estava disponível no pavilhão. Essas eram as mesas coletivas. Aqui eram essas trias sonoras ainda podem ser escutadas no site da Bienal. A gente fez questão de ouvir essas vozes dos agrofloresteiros dentro da floresta, ou seja, a voz humana compondo com aquela biofonia. Essa era a nossa comida, completamente à base de plantas. A gente não usava a palavra vegano para não assustar ninguém. preços que a gente estudou um pouco de economia solidária para definir os nossos preços. Aqui a gente tem o arroz do Sem Terra, que é o maior exportador de arroz do Brasil atualmente da América Latina. O maior produtor de arroz da América Latina são o Sem Terra. o Jussaí, que é o açaí da... Esse era o pote de paisagem, que era um pouco de uma tentativa de curto-circuitar o ato alimentar com a construção da paisagem. Aqui era o caminhão fazendo a entrega. A gente tinha também visita dos agricultores, dos agrofloresteiros. Esse foi um dia especial, onde a gente recebeu sete tipos de banana. Então, nada era óbvio. A gente tinha sempre uma complexidade daquilo que chegava. E aqui é a escuta da banana. Então, era isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.